20ª Legislatura, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposições da comissão. Então, passa-se a primeira fase do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de lei. Projeto de lei complementar 18 de 2023, 1º turno, está retirado de pauta por falta prepostos regimentais. Projeto de lei 359-2023, 1º turno. Transfere as competências da Fundação Educacional Caio Martins Fulcã e da Outras Providências. Autor, governador, Romeu Zema. Presidente. Pela ordem. Só vou, dentro do meu aqui, passar a palavra para o senhor. Eu avoco a relatoria e distribuo em avulso. Pela ordem, deputado presidente Rodrigues. Era antes mesmo de, vossa excelência, distribuir avulso. Mas tudo bem, presidente. Nada que não possa ser... Desde ontem, presidente, eu tenho tentado sensibilizar aqui, mas quando o governo toma determinada direção... Uma palavra, deputado. Eu fiz questão de aguardar a V. Exª ouvir a assessoria. Até porque, presidente, eu disse terça-feira, reunido com o governo, com o secretário Igoretto e com a doutora Luísa Barreto, e lhe confesso, já não tenho intenção mais nem de esconder a minha decepção que eu tive com a doutora Luísa Barreto nesse último encontro. Comentei ontem com o deputado João Magalhães, com o deputado Castro, com o deputado Gustavo Valadares. E foi muito bom, V. Exª ter chegado, porque o que eu estava falando também de V. Exª. Eu saí muito chateado da reunião com o governo, e fiz um desabafo ontem, no nosso encontro ali, com o deputado João Magalhães, com o deputado Castro, com o deputado Gustavo Valadares. As questões de tornar público o desabafo, até porque tem questões que é até melhor a gente falar, para que as outras pessoas possam compreender melhor. Nós saímos de uma reunião onde o governo afirmou categoricamente que vai pagar os 12,84 para a educação em cumprimento do piso. A alegação da secretária, a doutora Luísa Barreto, e é só para que V. Exª saiba, a doutora Luísa Barreto foi nossa assessora de bloco durante o desgoverno do PT aqui na Casa, 2015 a 2018. O deputado Gustavo Valadares era líder da minoria, o deputado Gustavo Corrêa era líder da maioria. Ela foi nossa assessora direta e nos assessorou brilhantemente, porque ela é competente. Mas, a gente apontando para ela, vou usar a mesma expressão que eu usei com o secretário Igor Reto e com ela sentada na mesa, com os demais deputados. Estávamos em oito deputados. Sargento Rodrigues, Caporezzo, Coronel Sandro, delegado Cristiano Xavier, delegada Sheila, deputada Delegarione, deputada Federal, deputado Júnior Amaral e o deputado Pedro Ayrara, que é tenente do Corpo de Bombeiros. Ou seja, os oito deputados de Minas Gerais que compõem os quadros da segurança pública. Todos nós, oriundos. Até para o governo saber dos deputados que se preocupam com o segmento. Eu, obviamente, não tenho absolutamente nada contra que os trabalhadores de educação tenham o cumprimento do compromisso do seu piso. que é o que o governo está oferecendo, proporcionalmente à carga horária de 12,84. E a doutora Luísa Barreto foi enfática. Não, nós estamos ainda estudando se a gente consegue pagar os 5,8 que é a inflação. Ao questionar a secretária, e o secretário, e isso está publicado em jornais, então não tem aqui nenhuma novidade, ao questionar, por que não pagasse pelo menos os 12,84 para a segurança? Ah, não podemos, que só podemos pagar a inflação. A lei de responsabilidade não permite que a gente pague acima da inflação. Meia xícara com açúcar. E a vossa excelência vai entender por que eu estou falando isso. A excelência sabe que eu não sou deputado de fazer. Oposição por oposição não é meu perfil, jamais faria. E até disse para o secretário de governo, Igor Etof, falou, olha, eu estou em outro patamar espiritual. Usei essa expressão com ele. Estou em outro patamar espiritual, de maturidade, de comprometimento com a vida pública, até porque foram, já são 24 anos de mandato, mais 15 de polícia, são 39 anos de exercício da vida pública. Mas eu conheço bem de onde eu vim. Falei, olha, se vocês anunciarem que vocês vão pagar os 12,84 para a educação, e eu quero que deixe claro, a educação merece e tem o direito. E jamais me oporia a recomposição de qualquer servidor público. O que eu tenho falado aqui com vossas excelências o tempo todo era o modelo híbrido da defensoria, que, graças a Deus, agora não vai acontecer mais. Nós criamos um pouquinho de coragem, vergonha na cara, criamos coragem, vergonha na cara, e dissemos a eles, vocês querem mandar o projeto agora, vocês vão ter que mandar separado. Defensão é uma coisa e servidor é outra, como é da Assembleia, do MP, do Judiciário e tal. Mas usei a seguinte expressão, eu falo, olha, ao fazer isso, talvez os senhores aqui, o senhor secretário, a senhora, e a doutora Kenia, os demais assessores, não tenham a dimensão que vocês estão fazendo. É a mesma coisa de pegar uma granada, é um assunto que eu conheço um pouquinho, porque eu estudei, você tira o grampo de segurança e fica com o martelo solto. Na hora que vocês anunciarem e mandarem o projeto, vai isso que vai acontecer com a segurança. Vocês vão implodir a segurança pública. Só que o governo, e aí, eu vou tornar a pública aqui, eu já falei com os líderes, a minha tristeza, eu não vou usar outra palavra, com a doutora Luísa Barreto, da frieza, o tempo todo uma postura muito fria. Quando o técnico chega aqui para nós, que atrasa, a consultoria, e fala, deputados, a orientação é essa. O senhor quer aparecer assim? Não. Aqui não vai dar problema para nós lá no plenário. Vai dar problema na hora de votar aqui. Então, nós temos que tirar isso aqui, nós temos que fazer isso e isso, porque é a política. Os técnicos nos assessoram bem e brilhantemente, apontam caminhos. só que eu não vi e não estou vendo boa vontade e estou alertando antes os senhores, por parte da própria doutora Luísa Barreto, uma vontade em buscar solução. Porque o consultor aqui, quando ele fala para o relator, ou para o conjunto de deputados que está assessorando, olha, aqui não tem jeito, porque aqui é inconstitucional, isso aqui vai dar problema. e a gente pergunta para a consultoria qual seria o contorno jurídico mais apropriado e a consultoria encontra para a gente. Falou, essa daqui seria o caminho mais apropriado. Mas eu não estou vendo o par do governo. Se o governo quer a granada sem pino, é só ele encaminhar o projeto com os 12,84 para a educação e os 5,8 para a segurança. Vai tirar o pino e vai ficar com a granada na mão. A hora que quiser soltar a granada, a granada exploda na mão dele. Eu estou fazendo essa metáfora para dizer o tanto que será explosiva a reação. E por que eu trouxe essa fala aqui? Eu trouxe essa fala porque tem hora que o governo empaca e o líder vem e fala toca. Aí os presidentes de comissões, relatou, vai tocando, vai tocando, vai tocando. esquece de dar ouvido para a gente. Esse projeto ele precisa de alguns reparos. Eu não tenho nada contra o governo, por exemplo, remanejar cargo. Se vai para a Casa Civil, se vai para a Segov, para a CEPLAG, não tem esse problema. O governo tem que ter essa autonomia, porque é ele que está lá, é ele que sabe onde é que tem mais necessidade. não adianta você vir aqui e ficar brigando com o governo e xingando o governo por causa que o governo está remanejando cargos. Mas eu entendo, líder, que fazer isso com a política pública chamada FUCAM, tem plateia aqui hoje, não. Tem ninguém aqui da FUCAM aqui, não. Tem ninguém acompanhando, não. E é até bom que não tenha mesmo para falar, não, está falando isso aqui porque está na plateia. Meu posicionamento não é plateia, meu posicionamento é aquilo que eu enxergo, que eu compreendo e com a minha visão de mundo, com a minha experiência parlamentar. A FUCAM presta um serviço valiosíssimo. Hoje mesmo eu recebi um apelo, sabe de quem, deputado Valadasso? Deputado Zé Reis. Olha, deputado, ajuda a gente lá, conversa com eles, conversa com os líderes. Por isso que eu falei que foi muito bom. eu não estou aqui para fazer, eu não vim fazer oposição. Não é meu interesse, meu interesse é contribuir. Meu interesse fala assim, governador ou secretário de planejamento ou secretário de governo, ajuste isso aqui melhor. Por isso que eu falei que foi muito bom o líder de governo chegar. Porque vira lá para o João Magalhães na administração, não toca, é assim. A gente precisa desse jeito. e a gente fala, 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 ninguém flexibiliza um pouco. Eu pergunto aos senhores, eu estou na oposição? Não. Eu jamais quero o governo do PT de volta. Eu deixei isso aqui claro. Se juntasse talvez a oposição todinha no governo do Pimentel, se juntasse com todos os deputados, ninguém bateu tanto neles quanto eu. o batimã é que o bloco inteiro. Jamais quero o PT de volta. PT é igual praga de gafanhoto, onde passa, destrói tudo. Mas o governo está errando na Fucam. Deputado Zé Reis, deputado, eu fui aluno da Fucam. Conversa com os líderes, tenta sensibilizar eles. por que não faz alguns ajustes no texto, dá uma garantia melhor da política pública. Vou mostrar pra vossa excelência aqui. Coisa muito rápida. Eu percebi aqui no texto o que foi passando na administração pública. não há garantia futura. Menciono apenas em curso. Não há. Isso foi uma análise do texto que eu fiz ontem. Mas, zelo, não acabe com a política pública Fucam. O senhor sabe, o senhor já teve as informações que ela serve. Ela serve de gente de periferia. Eu disse aqui, vou repetir, eu fui aluno do Cezan, do Centro Salesiano do Menor. O que é Cezan? É a mesma coisa de Aspron. Qual foi o critério que eu fui admitir do Cezan? Renda familiar, IDH, sindicância social, quando eu fui lá e fiz inscrição. eu morava no meio da favela. Eu morava aqui na região oeste de Belo Horizonte, na cabana do pai Tomás. Quantos anos eu tinha? 15. É isso que a Fucam se presta. Então, o governo acabar com a política pública tão valiosa, tão boa. O que a gente está pedindo, presidente, é que dá uma ajustada melhor no texto, ouça os apeiros da gente, converse com o governo. Porque o governo é o seguinte, sabe o que o governo cede aqui na casa? A gente vai lá. Foi assim na reforma administrativa. Ela vai ali e contou com a doutora Camila. Ah, não pode isso. E o Samir? Não pode isso, não pode não. Beleza, tá bom, vou pedir vista. Não, agora pode. Então, vai pedir vista? Pode. Ah, não, então, atende aí, quem vai pedir vista, vai embaralhar nosso projeto lá. ouça, gente, melhora o texto, faz uma amarração que garanta as políticas públicas, que não haja desmantelamento, que eu transferi da secretaria. Está hoje, não é? Não, está hoje na na Então, ao transferir, hoje ela tem total autonomia, ao transferir para a Secretaria de Educação, o que vai acontecer? O que vai acontecer? 240 mil servidores, educação já não aguenta. É muita coisa. Então, o apelo que eu estou fazendo ao líder, Gustavo, a quem eu tenho respeito, é nosso, é meu colega de parlamento há 20 anos, é, o que eu estou fazendo apelo aqui é o seguinte, vamos melhorar esse texto, vamos mudar uma, uma segurança jurídica, que a política pública desenvolvida pela Fucam, ela não vai ser esfarcelada. Não estou preocupado com os cargos, os cargos do governo têm todo o direito. Quer ver? Qual deputado da oposição vai chegar aqui e falar de cargo? Não pode falar, olha o que o governo federal fez lá em cima. Saúde contra a secretaria e foi para quando? Ministério. Então, não adianta o cara vir aqui e falar de cargo. O deputado da oposição não pode falar isso. porque é a expressão maior do partido. Então, eu não estou preocupado com o cargo. Porque o cargo, o governo tem necessidade de encaixar ali, encaixar aqui e ali. Isso é igualzinho a gente dentro do nosso gabinete, a gente, dentro do nosso limite, a gente escala o time menor ou maior, ou em posições diferentes, fazendo aqui um paralelo bem, bem, eu diria, a grosso modo, o governo ajuda. E eu faço um apelo ao líder Gustavo, nos ajude. Talvez, Gustavo, você não tenha condições de fazer esse compromisso aqui, para essa votação, o projeto vai para o segundo turno, não vai? Ele vai para o primeiro turno ainda. Nos ajude. Porque eu estou falando de coração, o Igor Eto, com todo o respeito que eu tenho à pessoa dele, a nossa secretária de planejamento e o governador, não vão entender isso. Porque não foi criado em periferia. Não sabe o que é Aspron, não sabe o que é Cezan, então não vai saber o que é Fucan. É uma instituição que pega um jovem, aprendiz, voa e caminhar. e a mãe, Zé Guilherme, eu que fui criado por uma mãe que ficou viúva com 33 anos e 7 filhos, a mãe fala assim, meu Deus, uma instituição que vai amparar meu filho, que vai mostrar para ele um caminho, que vai dar para ele uma condição de aprendiz e vai aprender. Foi esse o propósito quando foi criado. dezenas e dezenas de anos, décadas e décadas, pegando pessoas da periferia, seja da zona rural, seja da zona urbana, e entregando ao mercado de trabalho. É esse o sentimento que eu tenho, é essa visão que eu tenho. É de alguém que passou por uma instituição semelhante e ao seu impacto. O governador Zé, é um cara sério. Alguém precisa chegar lá e falar isso com ele. O governador só está acabando é com isso. Sou um cara sério. É um cara que pegou o Estado do jeito que pegou e vem trabalhando. Mas erra por não ouvir, gente. Erra por não ouvir. O papel do líder de governo é fazer o projeto chegar no final dele. e ele só vai entender na medida que alguém vai chegando. Olha, Gustavo, não é assim. Tem isso. Líder tal, líder tal, olha, vê esse lado. O apelo que eu faço é o seguinte. Vamos mudar alguns dispositivos, vamos assegurar a política pública Fucan. Eu não tenho impereço nenhum de falar que o governo não tem que remanejar cargo. O governo tem total autonomia. Eu vi aqui a remissão para decreto. Dá até arrepio como legislador. Quando o governo manda texto para decreto, o decreto faz o que bem entender. E retira de nós a competência que é nossa. Estou falando como legislador. E aí, quando eu falo legislador, nós. Não é a pessoa, não é a pessoa, sargento Rodrigues. O apelo que eu faço. Eu não vou discutir mais a matéria, eu não vou encaminhar, viu, Gustavo? Então, todo esse apelo que eu estou fazendo já fica servindo para isso. Nos ajude a construir um texto que garanta a política pública. Porque por mais que os senhores aqui, aqueles que não vieram da periferia, os que não vieram, mas são seres humanos e podem compreender o que eu estou falando. Acabar com uma instituição que pega jovens, ensina um ofício, entrega para o mercado de trabalho. E a mãe, como a minha, desesperada para alguém falar assim, pega esse menino e põe ele para trabalhar, me ajuda. É isso que a Fucam faz. Eu tenho certeza que o senhor tem essa acessibilidade. Eu tenho certeza que o Gustavo também tem. Eu tenho certeza que qualquer deputado aqui tem. É só conversar um pouquinho mais. o governo pode fazer, pode retirar, pode liberar os cargos, mas mantenha a política pública da Fucam. Enxuga alguma coisa, mas preserva a essência da Fucam, porque a Fucam faz bem. E aí eu vou falar agora, presidente, como especialista em segurança pública. Não especialista que foi lá para o FMG e só leu teoria, não. eu saí da favela e combati o crime dentro e fora da favela. Trabalho. Trabalho. É a ação que mais consegue reduzir crime e violência. Trabalho. Não tem outra palavra. Trabalho. pega um adolescente de 14 anos, põe ele para ir para uma fazenda dessa, agrícola, põe ele para ajudar, põe ele para ensinar a plantar cebolinha, salsa, cenoura, tomate, mostra para ele o que vai fazer com aquilo ali. Mostra que aquilo vai chegar numa creche, num asilo, na própria escola onde ele estuda. Ocupa ele se ele vai pegar e vender pedra de craque lá na boca da favela. Não vai. Então, o trabalho, ele não só dignifica a pessoa humana, mas é uma terapia ocupacional das mais valiosas que existem em todos nós. Dependendo do tempo que a gente lê de férias aqui, a gente fica meio agoniado. Dependendo do tempo de férias que a gente lê de férias, a gente falta do trabalho. Que vício bom, não é? É o vício do trabalho. Eu faço um apelo, não estou aqui na oposição, o apelo é de quem realmente passou por uma instituição semelhante, porque eu sei que os senhores têm total capacidade de entender o que a gente está falando. Ajude os pais, ajude as mães que tanto tempo leva às vezes e não consegue tirar o menino das drogas. porque depois que vai embora eu tenho um sobrinho e o meu irmão fez de tudo e não consegue. Essa é uma política pública valiosa. O governo pode salvar. O governador é uma pessoa boa. Eu sei disso. É um homem que trabalhou a vida inteira. Tem jeito de ser um cara ruim, não? Trabalhou, ficou milionário, mas ficou milionário trabalhando. Então, é um apelo que eu faço, um apelo que eu lido é o Gustavo, para a gente poder construir um texto que nos ajude, até para a gente não ter embate no plenário. E o que eu quero é contribuir, Gustavo. Eu sei. Presidente, rapidamente, dois minutos. Com a palavra, com a palavra, deputado Gustavo. Primeiro, respeito muito o deputado Sargento Rodrigues, colegas já há muitos anos aqui na casa, sei do papel, que ele tem aqui, sei da classe ou do setor que ele representa e lidera já por muitos anos, com muita competência aqui. Eu tive a oportunidade essa semana de conversar com ele algumas vezes, pessoalmente, por telefone, disse a ele que achei que se equivocou em uma medida durante essa semana, mas isso eu já tive a oportunidade de dizer pessoalmente a ele. Mas eu tenho que, por dever de ofício, fazer a defesa da secretária e de planejamento do Estado, Luísa Barreto. Secretária foi nossa assessora aqui em mim, do deputado Sargento Rodrigues, do deputado Gustavo Correia, de tantos outros que estiveram na oposição ao governo de Fernando Pimentel aqui, de 2015 a 2018. E a deputada Luísa, de forma muito competente, nos assessorou aqui e nos trouxe ótimos resultados. Não, à toa, não, eu acho que como consequência do trabalho que ela desempenhou aqui e de anos e anos e anos de muito estudo com relação, inclusive, à máquina pública do Estado, ela foi chamada para se tornar secretária de planejamento do governo Zema. E tem cumprido muito bem esse papel com muita competência. Por vezes, Sargento, está me ligando coincidentemente nesse exato momento aqui. por vezes, eu tenho certeza que se fosse só pelo lado, está me ligando aqui, se fosse pelo lado apenas da emoção, do coração, da vontade, da disposição, todos os seus pleitos, eu tenho certeza que por elas seriam acatados. O que, obviamente, a torna ainda mais competente, mais preparada para estar onde está é o fato dela ter que, por vezes, dizer não às suas emoções, a de vossa excelência e às dela, ao coração dela, por conta de um objetivo que ela tem, que é zelar pelas contas públicas do Estado. E ela faz isso de maneira muito correta. Ela é muito zelosa e faz isso de maneira muito correta e muito responsável. Então, era apenas uma defesa. Eu queria pedir, presidente, a suspensão por dois minutos para eu fazer uma ponderação aos deputados, aqui só homens deputados hoje, aos deputados que estão nesta reunião e retornaremos aos trabalhos em dois minutos. Ok, está suspensa a reunião. Regimental, todos os deputados têm direito de analisar com calma o parecer. Eu assumo o compromisso, deputado Sargento, ouvi atentamente a fala de vossa excelência, de nós tentarmos entre o primeiro e o segundo turno buscarmos ainda outras formas de trazermos mais segurança jurídica para a permanência das escolas, que eu tenho a convicção de que permanecerão e serão, inclusive, melhoradas com relação às fazendas e tudo mais, a todo o patrimônio, vamos dizer assim, da Fundação Caio Martins, para que a gente tente achar caminhos para trazer maior e melhor segurança jurídica a isso. Assume esse compromisso aqui de buscarmos caminhos. Está bem? Mas, então, peço a vossa excelência, presidente, que termine o quanto antes a reunião para que possamos marcar para a tarde já o momento da votação do avanço. Obrigado. O PLC 18, vou pedir a ver. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca para hoje às 16h35 para apreciar o PLC 1823 e 35923. Determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Valeu, é o amor de Deus. Obrigado.